Olá, queridinhas! Os queridinhos top das galáxias! Tudo bem com vocês, os amores? Hoje, gente, finalmente trouxe tutoriais de cabelo. Eu sei que vocês amam, né? Quando eu apareço com penteado, o que eu faço no meu cabelo. Então, sempre que eu vou fazer uma coisinha diferente, eu vou gravar pra vocês agora. E hoje não é diferente. Eu vou ensinar pra vocês um penteado que é dois em um. Muito fácil de fazer, que apesar de ter cara de cabelo de salão, a gente consegue fazer na nossa casa perfeita, completamente bem. Então, com certeza, depois desse tutorial de hoje, vocês vão começar a fazer, vocês vão ver como vocês vão amar. É um penteado que ele é clássico, ou seja, tanto dá pra você usar em casa, no dia a dia, pra trabalhar, pra um passeio, como dá pra você usar em ocasiões mais especiais, como casamento, formatura e etc. Então, amiga, vamos ao passo a passo, mas antes, deixa eu dar um recadinho. Sigam a Aline Cosméticos aqui no YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Eu vou mostrar o produto que faz a diferença na minha vida, né? na hora que eu tô fazendo os meus penteados, que é o Steel App, que é esse gel maravilhoso aqui, gente. Eu uso há muito tempo. E ele aqui é o tchan dos meus penteados, tá? Então, vocês precisam conhecer mais da marca, porque ela é incrível, super acessível e no canal deles, eles sempre postam vídeos ensinando como utilizar os produtos. E, gente, é muito bom você saber fazer suas próprias coisinhas em casa. Então, vão lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também o link aqui na tela do Instagram, já pra vocês acompanharem eles no Instagram, porque, gente, é fabuloso de verdade. Então, eu não vou enrolar muito. Vamos aos nossos tutoriais de hoje, que é tipo 2 em 1, que é muito fácil, amiga. Então, let's go! Preparadas? Vamos ao passo a passo. Então, eu vou iniciar, né, soltando o meu cabelo e vou pentear ele pra cima. Como eu falei pra vocês, esse penteado é ótimo pra você usar em diversas ocasiões. E é um penteado 2 em 1 muito fabuloso, fácil, que todo mundo consegue fazer. Eu tô no meu bad hair day e eu adoro fazer esse tipo de penteado quando eu tô com o meu cabelo assim pra lavar, sabe? Mas a gente pode tranquilamente usar em qualquer ocasião, qualquer dia, qualquer horário, porque ele é um penteado que vai, tipo, do look casual a um evento chique, sabe? No look clássico. Então, eu amo demais. Então, depois que eu pentei o cabelo pra cima, eu venho aplicando o gel e aí tá o pulo do gato, querida. Esses gels que eu vou mostrar pra vocês agora são os que eu uso em todos os meus penteados, porque ele é simplesmente perfeito. Ele se chama Steel Up da Aline, gente. Ele é maravilhoso, tem uma fragrância muito gostosinha, não deixa resíduo no cabelo e eu amo porque não tem álcool na composição e ele tem filtro solar, ou seja, não vai agredir os fios. E o que é mais bacana é que são 5 opções de fixação. Como eu adoro, eu tenho os 5 e eu uso os 5, mas quando eu quero tipo, fazer um penteado, que ele fica ainda mais, né, no cantinho e tals, eu uso os 5. Mas então vamos lá, eu acho pra vocês de um por um, porque vale a pena vocês conhecerem e comprarem todos, porque, gente, ele é muito útil e eu uso em todos os meus penteados. E uma coisa muito legal também é que você pode usar, tipo, em penteados mais clássicos, em penteados modernos, pode também dar aquele efeito mais molhado no cabelo, em alguns tipos de penteados. Enfim, gente, eu amo. Ele é muito maravilhoso. Aí tem o fixação 1, que é o fixação média. O 2, que é o rosinha, é fixação forte. O 3 é a fixação extra forte. O 4 é o fixação mega. E o 5 é o fixação extreme. E esse é o que eu vou usar no penteado de hoje. Gente, ai, é sério, o cheiro é maravilhoso. A fragrância é incrível. Então eu coloco. Eu vou dosando a quantidade de acordo com o que eu vou vendo, né, de necessidade. Então eu coloco na mão e aplico aqui em cima e na parte de trás do cabelo. O que é que eu faço isso? Porque eu quero que os cabelos fiquem no lugar. O tchan do penteado aqui ele fique bem certinho nessa parte de cima. E também porque eu tenho um cabelo novo. Ou seja, é uma maneira, né, de controlar esses perfeitinhos aqui, pequenininhos. Então, ó, depois que eu aplico o gel, eu penteio novamente. Dessa vez, eu vou pentear e vou deixar como se fosse um rabo bem no topo da cabeça. Então, ó, vou levantando até chegar, né, no local que eu quero prender. Quando eu consegui, né, trazer o cabelo pro lugarzinho que eu quero prender, que o legal de você prender esse tipo de penteado é mesmo aqui em cima, sabe, no topão da cabeça, ó. Aí eu vou terminando de arrumar, passando a mão de leve, porque a gente ainda vai dar acabamento aqui. Então, pronto, ó, fiz isso, segurei o cabelo, agora eu vou prender com a xuxinha. Eu adoro essas xuxinhas aqui, porque eu acho que elas dão mais firmeza, sabe? Tem aqueles elastiquinhos, mas eu acho que eles são muito frágeis pro tipo de penteado, que é esse, né? Tem que ser algo que realmente segura todo o cabelo, não tenha risco de quebrar, né? de soltar. Então, ó, eu prendo bem no topão da cabeça e pronto. Só que não finalizou, esse é o primeiro passo. Depois eu volto com o meu estipop novamente, pego mais gel, aí, ó, coloco assim na mão, espalho, pra ele ficar bem uniforme na minha mão toda e vou aplicando novamente ao redor da minha cabeça toda, porque eu quero que fique tudo bonitinho, tudo no lugar e perfeito. Gente, nem parece que você tá com o cabelo pra lavar, nem nada, se por acaso você estiver no bad hair day, porque fica um efeito muito bom. Aí, ó, faço isso. Aí agora eu venho com essa escovinha, ó, que ela é uma escovinha própria pra esse tipo de penteado, que ela é assim. Aí eu venho puxando todo o cabelo pra ele ficar bem, bem, bem lambidinho, sabe? Aquele efeito bem do cantinho que a gente ama. Então, vou fazendo isso ao redor da cabeça todinha pra ficar todos os fios completamente no lugar. Agora, o pulo do gato. A gente vai soltar o cabelo e prender de novo pra dar esse acabamento aqui, porque quando a gente faz isso, meio que fica bagunçadinho, sabe? Então, ó, venho, pego a xuxinha novamente aqui na minha mão, dou uma arrumada aqui, ó, no penteado, junto tudinho, dando acabamento onde a gente penteou, né? Aí eu venho e prendo novamente. Prontinho. Agora eu começo a dar uma apertadinha. Começo puxando nas laterais pra ficar bem fixo. Mais um pouquinho de gel. E pronto, gente. A parte mais complicada, que não é complicada, tá pronta. Agora a gente vai dar acabamento ao nosso rabo de cavalo. Vou dar uma penteadinha. Segura aqui, ó, eu vou penteando o restante do cabelo. Aí agora a gente vai dar o acabamento na xuxinha pra ela não ficar aparecendo. Pego uma mechinha pequena da parte de trás, ó. Aí dou uma arrumada nela. E agora eu vou enroscar essa mechinha ao redor do pompomzinho. E vou apertando bem pra ficar uma mecha bem segura. aí depois que eu escondo toda a xuxinha, eu venho com grampinhos de cabelo, ó. E prendo o que sobrou aqui atrás da cabeça. Normalmente eu uso dois. E o cabelo fica assim. Se você quiser deixar desse jeito, você pode, né, ele natural. Mas eu vou dar acabamento com babyliss. você pode passar uma chapinha se você quiser. Pode fazer trança, uma trança ou mais de uma trança de vários estilos diferentes, né. Então eu vou dar acabamento aqui bem rapidinho com babyliss pra mostrar pra vocês como fica incrível. Tipo, mais incrível ainda. Pra dar o acabamento, normalmente eu separo o cabelo em duas mechas. E essas mechas eu vou separando em mais mechas, sabe. Então, esse lado aqui eu separo três ou quatro e o outro lado três ou quatro. Aí eu venho com babyliss quente e começo a enroscar. Mais ou menos 15 a 20 segundos aí você solta e já vai tá no jeito. Não é pra ficar extremamente perfeita só pra realmente dar acabamento, sabe. e fica assim, hein. Olha a diferença. Como fica ainda mais profissional, né. Tipo, com a cara que foi feita em salão, eu amo isso, gente. Eu amo me virar em casa e com os produtos certos a gente consegue. Como vocês viram, só um gelzinho e já dá um up, gente. Então, agora eu vou fazer do outro lado e já mostro pra vocês o resultado, tá. Então, vamos com um passe de mágica. E como não passe de mágica, tcharam, fiz o outro lado e também dei um jeitinho nessa carinha. E, gente, olha isso. Não dá uma vida a produção esse penteado. É muito fácil de fazer. E agora vamos para o segundo penteado que a gente vai fazer a partir desse rabo de cavalo perfeito. Então, vamos lá. Vocês vão precisar apenas de um acessório como esse pra fazer o penteado 2. Se você não tiver, você enrola seu cabelo todo ao redor e faz o coque. Mas eu gosto dele porque é muito prato que, gente, você encontra em lojas de acessórios que vêm bijuteria e ele é muito baratinho. Então, vale a pena ter porque ele deixa a sua vida ainda mais prática. Então, bora lá, gente. O segredo é esse. Abre esse acessório de fazer sac-ban que a gente chama de sac-ban. Aí vem, ó, com o cabelo coloca esse acessório no cabelo prende ele aqui, ó dá uma igualadinha nele que ele fica meio torto aí você vai fazer isso. Você vai arrastar o cabelo inteiro pra frente aí você vai começar a enroscar esse cabelo nesse acessório assim, ó. vai ajeitando, colocando pra frente pra ficar tudo bonitinho. Aí você enrola, 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 enrola. Aí quando chegar aqui você fecha ele bem fechadinho e bem apertado. e vai ficar assim. Aí eu venho, giro aí começa a dar os acabamentos, né? Dá, fecho aqui atrás o penteado venho com outros grampinhos e fixo esse coque aqui na minha cabeça bem no topo. E, gente, é só isso. Olha o resultado. Não fica cabelo tipo, meu Deus do céu, eu amo. Seria muito fácil de fazer e você consegue fazer com pouquíssimos itens. Então não vale a pena ir no salão fazer isso sabendo que é fácil desse jeito, gente. Então faz em casa. Compra o gel, né? Pra você fazer os seus penteados incríveis. Compre os cinco logo, né? Porque aí facilita a vida. Gente, é isso. Tipo, é isso, amiga. Não tem nem muita delonga. Dorme no outro e a gente faz o penteado. E como vocês viram, o penteado, né? Esse rabo de cavalo é dois em um. Porque com esse truque você já tem um penteado totalmente novo e com a nova vibe, né? Fica mais chique, elegante. Gente, não sei. Eu amo. Eu amo os dois e eu uso muito. Mas e aí? O que vocês acharam? Ah, eu adoro. E é isso, gente. Foi o que vocês acharam dos penteados de hoje. Super fáceis, né? Eu falei, eu falei. Me conta aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou, se você achou fácil, se você vai fazer ou se você já fazia e como você fazia. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Clica muito no gostei se esse é um tipo de vídeo que te agrada, né? Se você gosta de aprender a se cuidar em casa. Porque eu amo me cuidar em casa. Então eu sempre compartilho nas minhas redes sociais vídeos como esses. Não me acompanhe em todas. Eu vou deixar aqui na tela. E se você ainda for inscrito no meu canal, for nova, se inscreva. Seja muito bem-vinda. E óbvio, não esquece de entrar no canal da Aline. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Assim como o arroba do Instagram deles pra vocês conhecerem. Porque eles sempre estão mostrando as formas que você pode usar os produtos em casa. Ou seja, além dos produtos serem mega acessíveis, vocês ainda aprendem formas incríveis e diferentes de utilizar eles aí no conforto do celular. Então, amiga, é top demais. Não esquece de acompanhar eles. E é isso. Te espero nos próximos vídeos. Um beijo. Fim com Deus. Até a próxima. Bye! Fui!